Olá pessoal, sou a Rosângela. Hoje a gente está aqui na região de Puta Grossa, no Paraná, com o produtor Francisco Borato. O seu Francisco fez a utilização de uma de nossas tecnologias, que é o Black Jack. O Black Jack são substâncias únicas e fúbicas em alta concentração. Seu Francisco, gostaria de um feedback do senhor de como foi essa utilização desse produto aí a campo. Foi utilizado numa área que a gente sempre teve uma produção bastante reduzida e só no braço e talvez falta de alguns nutrientes. E a gente fez o teste de usar esse produto e realmente foi bom o resultado. A gente deixou um talhão para ver a testemunha e realmente desde coloração, encalhamento. E na hora da colheita, o que nos surpreendeu? Eu nunca tinha colhido tanta soja no ano passado, que foi um ano meio crítico. A gente teve uma alta produtividade devido ao produto que foi utilizado. O senhor recomenda o nosso produto? Recomendo, recomendo. Realmente vale a pena. Sempre deixar uma área de testemunha para ver porque cada solo é um solo, mas recomendo. Para mais informações, acesse o nosso site, procure os nossos parceiros e nos segue no Instagram.